Uma outra situação dessa semana também, gente, tem a ver com um novo ministro que o Bolsonaro apresentou para a gente. Vamos ver ele falando aí, já na sua, uma das suas primeiras aparições. Tal como dito ontem, aqui está o meu primeiro ato, como me disse aqui nas energias. A solicitação formal para que se iniciem, ou que todos os que dizem, o começo do processo de desestatização da PTSA e da Petrobras. Mas, espero que o período mais rápido do tempo possível. Nós temos essa resolução pronta e levamos para o presidente da República, José Jair Bolsonaro, assinar esse decreto e começar esse processo aguardado pelo Estado do Brasileiro. A libertação do povo do Brasileiro contra o monopólio. Muito obrigado. Qual o dado mesmo? Já foi o meu monopólio. Obrigado. Adolfo, ministro de Mundo de Energia, me entrega isso hoje. Eu encaminho imediatamente da Secretaria Especial do PTRI, para que ela faça uma resolução, um lado de treino, que me siga os estudos. Então, isso deve ser feito hoje mesmo. E nós vamos dar sequência aos estudos para presenciar e depois, então, a votação da Petrobras. Eu queria que o povo soubesse, e nós sempre respeitamos, como a democracia, nós respeitamos, não sei se é quanto, ministro. Legal. Quando alguém, quando alguém, quando alguém, eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assalou a Petrobras, durante anos roubou a Petrobras, eu não quero falar isso. Eu quero simplesmente receber o programa de governo, que tem os 60 milhões de autos, receber o pedido de nome de destino da Petrobras e encaminhar o processo. Destruímos o patrimônio do povo brasileiro. Nós vamos devolver ao povo brasileiro, e nós vamos fazer isso devolver ao povo brasileiro. Vamos devolver ao povo brasileiro. Eu vi que o pessoal, vamos devolver, será que quem compraria uma coisa dessa seria brasileiro? Esse aí é o Adolfo Chachida, Chachida, Salsicha, sei lá. Era um cara que eu conhecia aqui do YouTube, fazia uns vídeos bizarros, defendendo um revisionismo tosco, escola austríaca, aquelas coisas que a gente vê, anarcocapitalistas defendendo, crianças defendendo, enfim. Esse cara virou ministro de Minas e Energia. Ele já está no governo desde o início, agora virou ministro e chegou lá dizendo que vai privatizar a Petrobras. Por sorte, a FUP já disse que se levarem adiante esse processo, nós veremos a maior greve da história do Brasil. E eu assim espero, assim espero. Porque isso é um crime lesa pátria, como tantos outros. O objetivo é o seguinte, é se livrar da Petrobras para se isentar do caos provocado pelo governo no manejo do preço dos combustíveis. Onde nós estamos vendo uma situação bizarra da gasolina, está o preço do diesel, do mercado já está se preparando aí, tirando o zero, depois da vírgula nas bombas de combustível, preparando gasolina, óleo e diesel a 10 reais na bomba. É isso que já está sendo preparado, quer dizer, a inflação causada por causa dessa maluquice toda. Então, a ideia é que vamos privatizar, vamos vender para os gringos, porque assim a gente vai poder dizer que não tem nada a ver com a inflação, com o preço dos combustíveis. A gente já está vendo, a refinaria na Bahia já está cobrando mais caro que as outras. A refinaria privatizada. Agora, aprovaram a privatização e a refinaria em Manaus. Gente, que tipo de governo privatiza a refinaria de petróleo? É uma coisa absurdamente ridícula. E outra, todas essas privatizações foram realizadas com vendas muito abaixo do preço de mercado. Ou seja, esse é o verdadeiro roubo. O Paulo Guedes fica tremendo ali, nervoso, vai dizer que estava assaltando a Petrobras. Que saudade eu tenho da época que se assaltava a Petrobras e a gasolina estava lá a 2,80, 3 reais. É uma mentira. Essa história, ah, mas a Petrobras estava quebrada. Isso é uma mentira. Nunca a Petrobras esteve quebrada. Nunca a Petrobras deixou de trabalhar com um lucro operacional. O que houve é uma redução do preço das ações quando nós tínhamos Lava Jato de noite na televisão. Agora nós temos aí esses lucros absurdos, incomparáveis com qualquer lucratividade de qualquer empresa do setor de óleo e gás no mundo todo. Nenhuma petroleira. Você pega as cinco irmãs lá, que são as grandes companhias do setor. Nenhuma delas está tirando 10% do lucro que está tirando a Petrobras por causa dessa coisa maluca de fazer como se o Brasil fosse um importador de petróleo e não um produtor. E nós pagando aí 8, 9 reais no litro da gasolina, explodindo a inflação da maneira que está explodindo em todo o Brasil, derretendo o poder de compra da classe trabalhadora. Aí o que eles vêm propor? Vamos entregar para o mercado de vez, porque aí vai a 10, 12, 15 reais, dane-se. Nós não vamos poder fazer mais nada aí. Aí a gente vai dizer, olha, isso é o mercado. Aí vem o Paulo Guedes falar em acabar com o monopólio, acabar com o monopólio público e transformar esse monopólio num monopólio privado, porque é rigorosamente impossível que esse setor deixe de ser um setor oligopolizado. É um monopólio natural isso, gente. Não tem como se destruir esse tipo de monopólio, porque não há como se ter muitas opções como desconcentrar esse mercado. Isso é rigorosamente falso, é uma mentira. E tudo passa pela Petrobras. Petrobras, Eletrobras, Pressal. Tudo passa por isso, porque é onde nós temos alguma chance de termos um projeto de soberania nacional. Mas vamos recapitular, o Brasil é uma colônia. Como assim o Pressal é do Brasil? Não, o Pressal é dessas grandes empresas que vão ter que explorar. Como assim a Petrobras é nacional? Não, desde o princípio a Petrobras nunca pôde existir. Desde o Vargas ela não pode existir. Por quê? Porque ela quebra um pouco com essa lógica colonial, com esse pacto colonial que nós somos submetidos desde sempre.